Hora da notícia! A atriz turca Demetios Demir segue sendo muito amada e paparicada por seus fãs. Eu vou mostrar pra vocês um pouco desse amor. E mais, saiba como anda a sua popularidade nas redes. E também trago detalhes da série Meu Nome é Farah pra vocês, que tem episódio novo, número 11. Mas antes de ficar por dentro de todos esses detalhes, gruda comigo nesse vídeo que eu conto tudo pra vocês. Mas antes não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo que faz toda a diferença. Também convido vocês pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades. Vamos começar mostrando todo o amor e carinho que a atriz tem recebido dos seus fãs. Que aparecem no set de Meu Nome é Farah, com presentes e dedicatórias à atriz querida. Que vive uma fase conturbada na vida pessoal. E esse acolhimento faz toda a diferença, com certeza. Segue aí algumas fotos de Demet com fãs recebendo todo esse amor. E sobre popularidade, a atriz turca Demetios Demir ficou em primeiro lugar das atrizes mais comentadas. E a série Meu Nome é Farah ficou em segundo. E falando em Meu Nome é Farah, descubra agora detalhes do novo episódio que vai ao ar amanhã, quarta-feira. A morte do doador mudou tudo. Farah sente que essa morte não foi simplesmente um acidente. Embora Tahir esconda de Farah, ele está atrás do perpetrador culpado e do instigador. Tudo vira de cabeça para baixo, como resultado da ação imprudente de Tahir. É importante que Tahir e Farah se refugiem em uma casa mais protegida. Memet, por outro lado, agora tem certeza de um vazamento na segurança. Enquanto investiga o que é o cordeiro negro. O que é essa alimentação de cordeiro negro e cordeiro branco que está por trás disso? E o movimento certo para Abad, que soube que seu tio mandou matar o doador. Contar essa informação a Memet, oficial-chefe. E não importa o que aconteça, Farah será capaz de esconder seu amor por Tahir? Então, pessoal, aqui resumão do próximo episódio que vai ao ar nessa quarta-feira. E também notícias capidinhas da nossa querida Tristurca, Demetios Demir. Torcemos muito por sua superação e amanhã todas as tags são importantes para que a série continue em evidência nas redes sociais. Então é isso, meus amores. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve.